O Wesley, tudo bem, Paulo? Eu quero fazer. Fala, Wesley. Tudo bem? Fala com ele. Vai. Canta pra Wesley. Canta pra ele. Canta pra ele. Canta. Então vou te ligar. Fala, Wesley, eu te amo. Fala. Hoje, com 61, não é tudo que entra no prato. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Não, não? Nayara faz bem em cuidar da saúde. Mas, algumas cantoras mostram que não é preciso ter a silhueta perfeita.